Silencia e vai trazendo a consciência daquilo que você quer. O que você quer? Qual é o teu sonho? Agora se concentra na técnica. O que você quer? Nossa sessão Emocentizar de hoje. O que você quer? Qual é o teu sonho? Qual é o teu pedido? Escolha um único pedido que você vai colocar toda a sua atenção todo o teu foco. Qual é o mais importante para a sessão Emocentizar de hoje? Vamos utilizar a energia cognitiva. A energia que vem dos teus pensamentos. O que você quer? Traga a clareza do teu pensamento. A energia das emoções. Energia que vem do teu sentimento. Qual é o sentimento de ver esse sonho realizado? Energia física. O que você precisa fazer para esse sonho se tornar realidade? E nesse momento traga tudo em uma tela mental. Apenas estamos trazendo clareza sobre o teu sonho. Se você pudesse colocar esse sonho em movimento como um filme. Um filme. Onde você pudesse sair caminhando. Sentindo o teu sonho realizado. vendo o que está ao teu redor. Sentindo um novo você. Um novo eu dentro de você. Uma nova versão de você. Uma versão caminhando, sentindo o sonho realizado. Enquanto você caminha e sente o vento bater no teu rosto. Caminhando. Vendo as coisas ao teu redor. O que você sente? sabendo que a vida que você tanto sonhou já é real. Traga o sentimento. O que você está sentindo? Ergue a cabeça. Estufa o peito. Caminha. Caminha. Andando como um vencedor. Sente o vento bater. A emoção tomando conta de você. A cabeça erguida. O orgulho de ser quem você é. Caminhando em direção à vida dos sonhos. Caminhando nessa tela em movimento. No ambiente aonde o teu sonho se realiza. Quais as ações foram necessárias e determinantes para a realização do teu sonho? O que você fez no passado? Como você agiu? Como você se comportou? Quais foram as ações que deram certos e que deram frutos e resultados que te levou à vida dos sonhos que você está vivendo agora? Traga clareza como se você estivesse apenas pensando como eu conquistei tudo isso? Como eu cheguei até aqui? Quais atitudes e quais comportamentos determinaram o meu sonho realizado? Silencia e pensa quais comportamentos atitudes ações foram determinantes para você ter realizado e conquistado a vida dos teus sonhos? Teus sonhos já é real. E o que você decide? O que você decide continuar fazendo? Fazer mais? Se comprometer? O que você decide começar amanhã de manhã? Quais comportamentos? Quais novos hábitos? Atitudes? ações amanhã de manhã na próxima semana que te levarão em direção ao sonho realizado? Isso Quais são os benefícios para o mundo? Quem são as pessoas que serão impactadas com o teu sonho realizado? Quais são os benefícios desse sonho realizado para o mundo? Quem são as pessoas que vão se beneficiar? Teus colegas? Tua família? Teus filhos? O mundo? Os teus pacientes? Os teus clientes? Quem são as pessoas ao teu redor? Família? Amigos? Familiares? Colegas? Alunos? Pacientes? Clientes? O mundo? Quem são as pessoas que serão beneficiadas com o teu sonho realizado? Pessoas que terão de você um novo eu uma nova versão? Pessoas que vão olhar para vocês serão beneficiadas com um novo comportamento, uma nova atitude, novas ações, benevolência, amor, alegria, paz, felicidade? Quem são as pessoas que conhecerão uma nova versão de você? E como será essa nova versão? Como que você vai se comportar a partir de agora? Sabendo que todos os teus sonhos estão realizados? Ou que você se compromete? ou que você precisa mudar? Talvez você precise de mais paz, mais calma, mais amor, mais compreensão, mais alegria. Talvez seja necessário mais entendimento, mais paciência. E se todos esses ingredientes foram adicionados à tua nova vida, quem são as pessoas que vão ser impactadas com esse teu novo comportamento? teus filhos? Teu marido? Tua família? Teus pais? Teus colegas? Teu chefe? Teus alunos? Clientes? Pacientes? O mundo? Teus seguidores? Quem? Quais os benefícios para o mundo mediante o teu sonho realizado? Traga clareza do quanto é importante a clareza da importância do teu sonho para o mundo, para você e para as pessoas que te amam? Quem são as pessoas que estão ao teu redor? Apoiando você? Aplaudindo você? O que você sempre quis ouvir dessas pessoas? Ouça Eu sabia Eu sabia que você ia conseguir Parabéns Parabéns Eu sempre soube Parabéns Você conseguiu Você venceu O que você sempre quis ouvir Eu tenho orgulho de você Parabéns O que você precisa gritar para o mundo Mediante quem você se tornou Se alguém estivesse perguntando Como você se sente de ter o teu sonho realizado O que você responderia para o mundo? O que foi determinante para o teu sonho ter se realizado? Qual foi o curso o comportamento a atitude o sentimento a ação? Eu não sei O que foi determinante que você entende que te levou mais próximo do teu sonho? A mudança o comportamento o hábito o ambiente o que mudou? E qual é o teu eu sou que ancora tudo o que você está sentindo? Eu sou o poder Eu sou o milagre Eu sou o eu sou Eu sou próspero Eu sou rico Eu sou milionário Eu sou o poder Eu sou o amor Eu sou o sucesso Eu sou o otimismo Eu sou força Eu sou liberdade Eu sou Eu sou Eu sou Qual é o teu Eu sou? Fala Fala com mais convicção com mais clareza com mais certeza Eu sou E traga gratidão Gratidão por quem você é Eu sou inteligência Eu sou sabedoria Eu sou filha de Deus Eu sou incrível Eu sou amor Eu sou A gratidão por aquilo que você tem Entra pela porta da frente da tua casa e agradeça tudo o que você está vendo Os móveis as coisas objetos comida pessoas agradeça por tudo agradeça com a mesma convicção e certeza entrando pela porta da frente dos teus sonhos agradeça por todos eles como se fosse realidade olhando para cada um deles realizado agradecendo com a mesma certeza fonte criadora obrigada criador de tudo o que é obrigada e fala pelo que como se todos teus sonhos estivessem realizados agora e aí e aí E traga a emoção, a emoção de ter todo Teu sonho realizado, com um sorriso no rosto Com peito estufado Cabeça erguida Emocentizando Essa imagem, olha pra imagem E traga a clareza Daquilo que você quer A emocentização da imagem em três passos O que você quer? Traga a clareza de qual é o teu sonho, diga Dá um título para o teu sonho O que você está sentindo? Traga um sentimento, uma emoção Que represente o que você está sentindo agora Vitória, felicidade, sucesso Amor, alegria Entusiasmo Éxtase Alegria Otimismo Sucesso, felicidade E o que você precisa fazer agora? Que decisão você toma agora? Que te aproxima Que te leva mais próximo do teu sonho Isso E contempla Contemple o teu sonho realizado Como se você pudesse olhar Dissociado Olhar de fora Como quem olhasse um outro eu de você Vivendo essa realidade E você apreciando e sorrindo Vendo o filme O filme da tua vida Contempla Aprecia Se alegra com o teu sonho realizado Dê um sorriso Aquele olhar Marroto Maroto Como quem diz É isso Aquele sorriso de criança De quem conquistou algo muito importante Traga essa Contemplação Essa comemoração Esse sentimento de É isso Eu quero isso É Eu quero É isso mesmo E vai pro teu eu sou Eu já sou isso E traga o sentimento de Apreciar Olhar Colírio para os olhos Como se você estivesse apreciando É isso Já é meu Já é real E solta Solta com o sentimento de que já é céu Solta com o sentimento de que já é real E agora Você vai ativar A mente Trazendo Novamente Exatamente aquilo que você quer Na tela mental Imagine O que verdadeiramente você quer Em uma imagem Uma imagem Do futuro Como se já fosse real O local As pessoas Uma imagem que simboliza O teu sonho Traga a consciência De qual é esse objetivo Imagine-se com toda A tua força A tua alegria O teu entusiasmo Toda a certeza E a clareza De que é isso Que você quer Todo o teu poder De tornar isso realidade Qual é o sentimento Qual é a emoção O que você quer Com esse sonho realizado O que você quer conquistar O que ele representa Para você e para o mundo Qual a imagem Que simboliza O teu objetivo Coloque-se dentro Da imagem Você está dentro Da imagem Nesse momento Você está dentro Associado da imagem Está dentro da imagem O que te impede O que te impede De tornar esse sonho Realidade Medo Angústia Angústia Escassez Escassez Não merecimento Competência Capacidade Insegurança O que te impede O que te impede Você é capaz De se libertar Pergunta para você Eu posso me libertar Isso Eu soltaria isso Eu soltaria isso E se tivesse uma forma De eu eliminar Tudo isso agora Transmutar tudo isso agora Eu estou disposto Eu estou disposto A libertar Isso que há tanto tempo Está em mim Quando Quando eu posso fazer isso Quando eu estarei pronto Para isso Lembra Foram anos Anos Acumulando essas emoções Reprimindo Reprimindo essas emoções Sem saber como libertar Como se livrar disso tudo Foram anos Acumulando Essas angústias Essas culpas Essas escassez Esses sentimentos Que continuam dentro de você Mas você está agora Aqui comigo Numa sessão de autoterapia Aprendendo A mudar tudo isso Aprendendo Como você funciona E as coisas que Você pode deixar ir Não te servem mais Então seja carinhoso com você Tenha paciência com você Solte todas as emoções Deixe ir O sentimento que você não precisa mais Você é um co-criador da realidade Você é um molo com o criador A partir de agora Deixe ir O que mais te impede O que está te impedindo Traga a clareza Do que você precisa limpar E vamos dar o comando O que te impede Presença divina Consciência de luz Consciência que está em minha alma Sentimentos de Insegurança Ansiedade Vitimização Que ainda existe Em algum nível em mim Transmuta 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 Agora E veja a imagem Da polaridade contrária Do teu sonho Se isso não existisse mais Não te impedisse mais Qual seria a imagem contrária? Ancora com a imagem contrária Mais uma vez Presença divina Consciência de luz Consciência que está No meu corpo No meu espírito Na minha alma Limpa Transmuta Transforma Sentimentos de O que você precisa limpar Transmuta 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 Agora Acabou 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 Responda pra você Você ainda necessita Desse sentimento? Você ainda quer senti-lo? Você prefere senti-lo Ou não senti-lo? Tecida Eu posso Me libertar Desse sentimento Agora? Então deixe ir Deixe ir Eu Diga seu nome Estou no comando Da minha vida Agora Eu permito o sucesso Eu escolho O sucesso Eu escolho o sucesso E eu deixo ir Eu deixo ir Eu deixo ir E você dá o significado Do que você acabou de limpar Eu deixo ir o medo Deixo ir a procrastinação E traga clareza De qual é o teu sonho Onde nada mais te impede Nada mais pode te impedir Escolha dentre as infinitas possibilidades O que você deseja De novo Aumenta a imagem de tamanho Sinta Ouça Imagina Qual é Esse sonho Dê um título Traga clareza De como você está Quanto você ganha Que carro você dirige A casa que você mora O emprego que você tem As pessoas que estão com você Como é teu cabelo O teu relógio As tuas joias Os teus calçados Como são os teus móveis Traga clareza De que existe Uma nova vida Abra a carteira Veja quanto dinheiro tem Veja as viagens Que você fez Veja as fotos Que estão no teu celular Dos lugares Que você conheceu Mostre que existe Uma nova vida Que você já está vivendo E que já está Em andamento Você é o diretor Da peça Do teatro Olhe pra você Com a certeza De que você é capaz Capaz de conquistar Todos os seus sonhos Imagine-se Dentro dessa imagem Aumenta ela de tamanho Cria a tua segurança financeira Melhora a tua saúde Veja você com mais alegria Com mais felicidade Com mais harmonia Na tua vida Com todas as pessoas Se convivem com você Traga liberdade Liberdade A paz A felicidade Veja você recebendo dinheiro De múltiplas fontes De renda Múltiplas fontes De energia ilimitada O dinheiro entrando De todos os lugares Veja Os teus novos Hábitos Que hábitos Que hábitos Você gostaria de mudar Talvez acordar mais cedo Ler um livro Ir pra academia Praticar esportes Quais são os novos hábitos Que você adquiriu A partir de agora Quais são as decisões Que você consegue tomar Partindo da tua nova versão Fala com as pessoas Não como você era Mas como você é agora Expanda a tua consciência Veja ao redor de pessoas Que te amam E que você ama Veja como é tua casa Como é a vida Que você está tendo Como é a tua nova vida Se atira na tua nova cama Com aquele sentimento De que não deve nada Pra ninguém Sinta A textura Dos teus lençóis novos Olha ao redor Desse quarto Quais são os arquétipos Que estão ao teu redor Como são os lençóis A cama fofinha Os travesseiros Sinta Sinta o cheirinho E adicione As pessoas Que você quer Com que estejam aí E adicione A qualquer outra coisa Que você queira adicionar Na tua nova vida E eu vou te deixar Em silêncio Por alguns minutos Dê um passo pra frente Daí onde você está E sinta-se dez vezes mais confiante Erga a cabeça Estufa o peito Começa a rodopiar no universo Sentindo a beleza E a felicidade De ser quem você se tornou Diga Eu estou pronto Eu sou o poder Eu posso Eu consigo E nesse momento Feche as tuas mãos Como se você estivesse Ancorando todo o sentimento Que você está sentindo agora O sentimento de vencedor Como se você pudesse apertar E toda vez que você apertar Nos próximos dias Você vai sentir Tudo o que você está sentindo agora O sentimento de vencedor De que é possível E comece a se imaginar Fazendo exatamente tudo isso O sentimento De que já é real De vitória Eu sou o poder Eu sou o poder Eu sou o poder Traga a clareza Do que você quer Qual é o teu sonho Dê um título Uma imagem Mente consciente em ação Mente consciente O que você quer Representa com uma imagem E o que você está sentindo E o que você está sentindo Mente inconsciente Sendo ativada O que você está sentindo Dê um sorriso Balança a cabeça Como quem diz É isso E agora traga a ação Qual é a ação O que você está fazendo O que você precisa fazer O que você pode fazer E observe Cada célula do teu corpo Dizendo sim Sim Esse é teu sonho Observe teu corpo Sinta como Você é poderoso A vitória Correndo Percorrendo Do teu sangue Cada célula Recebendo a informação De que é isso A partir de agora Traga o sentimento De vitória De entusiasmo De alegria E sinta tudo isso Acontecendo com as mãos fechadas Criando uma âncora De vitória Uma âncora De um vencedor De um co-criador Eu sou o poder Eu sou o poder Trazendo a riqueza A prosperidade A fartura A saúde A alegria De viver Traga tudo isso Na tela mental Como se tudo Estivesse acontecendo Nesse exato momento Sinta a vibração Do teu corpo Sinta a tua respiração Aperte a mão E sinta a vitória Uma âncora Sendo criada Que nos próximos dias Toda vez que você apertar Você vai sentir Tudo isso Como se estivesse acontecendo Nesse exato momento Tudo está dentro de você Tudo está dentro de você Visualize cada detalhe Eternize esse momento Com toda a tua luz E repita Eu sou o poder E sinta o sentimento Que te invade Viva tudo isso Nesse exato momento Sentindo como se fosse Realidade agora E nesse momento As três mentes estão funcionando Elas entram em Vótice vibracional Mente consciente Inconsciente Mente cósmica E você diz Eu posso Eu quero Eu mereço mudar Eu sou um vencedor Eu sou o poder Com determinação Com a certeza De que já é real A clareza Daquilo que você quer Você trouxe A clareza Daquilo que você quer O sentimento De que isso já é real E as ações necessárias As três mentes Estão funcionando Em unicidade Sinta a energia De todas as pessoas Que serão beneficiadas Com o teu sonho realizado A emoção de cada uma delas E sinta essa energia Em direção A mente cósmica Subindo em direção Ao universo E lá do universo Descendo uma chama violeta Uma luz violeta Que cobre você E aonde você olha Você está sendo imantado Pela luz violeta Trazendo a certeza De todo o universo Através das infinitas possibilidades Que tudo já é real A chama violeta A luz violeta Sintoniza Um universo De infinitas possibilidades Que existem Para esses sonhos Tornar a realidade Sinta o teu pedido Se realizando Através de uma energia Positiva Que te invade Energia taquiônica Trazendo a mensagem Do que você precisa fazer Nos próximos dias E você pergunta Por que eu sou tão feliz Com o meu sonho realizado Por que eu me sinto tão próspera O que eu preciso fazer Que atitudes Que comportamentos Para que eu possa Rezar esse sonho O mais rápido possível Imagine o teu desejo Acontecendo agora Ali na tua frente Na cor violeta Veja você conseguindo Tudo aquilo que você quer Por que É tão fácil Conquistar os meus sonhos Criador Por que Eu sinto Tanta felicidade De ver o meu sonho Realizado Por que eu sou tão Merecedora disso tudo Por que é tão Gratificante Pra mim Realizar o meu sonho Por que Minha carreira Está crescendo Tão rápido Por que o dinheiro Chega a mim Com tanta facilidade Criador Como eu posso Realizar o meu sonho Mais rápido ainda Por que o dinheiro Vem a mim De todas as formas Com muita facilidade A cada minuto A cada segundo A minha vida Melhora cada vez Mais e mais e mais Por que Criador Que a minha vida Melhora cada vez Mais Por que Eu sou tão feliz Por que Que eu me sinto Tão feliz Por que Que eu mereço Ter esse sonho Realizado Tão rápido Assim Criador Por que É tão fácil Realizar esse sonho Por que eu sou Tão merecedora Disso tudo Por que Me sinto Tão feliz E amada Por que Me sinto Tão próspera Por que Eu me sinto Tão confiante Agora Por que Eu me sinto Tão feliz E tão certa De que Esse é meu sonho Por que É tão fácil Realizar esse sonho O que eu preciso Fazer A partir desse momento Para tornar Todos os meus sonhos Realidade E nesse momento Você percebe O total Alinhamento Das três mentes E observe A plenitude A riqueza A gratidão A felicidade O amor Um sentimento De unicidade De gratidão A Deus Um sentimento De gratidão A vida De certeza De que tudo Já é real Tudo Que eu desejo Acontece Eu acredito Que eu posso Que eu mereço Que eu consigo A minha renda A renda aumenta Cada vez mais Eu sou Perfeitamente Saudável Amado Feliz Porque eu me amo E me aceito Exatamente como Eu sou Porque eu me amo Tanto Porque eu sou Tão amado Tudo na minha vida Acontece Em alinhamento Com a mente cósmica E o bem maior Tudo é possível Eu sou o poder Eu co-crio A minha realidade Eu sou o holo Co-criador Da minha vida Eu confio No meu poder No meu potencial Nos meus sonhos E é fácil Realizar os meus sonhos Porque eu sou o poder Porque é tão fácil Criador Realizar os meus sonhos Minha mente Produz apenas Pensamentos positivos A partir de agora Eu vivo Na abundância Infinita Na realização Dos meus sonhos Na felicidade E no amor Ao próximo O dinheiro Me traz Tanta felicidade Tanta alegria Cada dia que passa Eu estou Melhor 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 E prospero Mais Eu só sintonizo Atraio Crio pessoas Que me ajudam A crescer mais rápido Ser rico É incrível Ser rico É lindo Ser saudável É benevolente Ser amor É a melhor coisa Que existe O amor É a minha vida Eu sou o amor Eu mereço o amor O dinheiro Só traz felicidade Para a minha vida Tudo na minha vida Acontece Para o bem maior De todas as pessoas Que estão ao meu redor Porque eu me amo Porque eu me perdoo Porque eu me aceito Eu sou Perfeitamente feliz Perfeitamente saudável Perfeitamente rico Por que eu sou tão feliz Sendo quem eu sou Por que eu sou tão confiante Tão feliz sendo eu mesma Por que eu amo tanto ser eu mesma Por que criador Eu amo tanto ser eu Eu ganho dinheiro Sendo eu mesma Eu ganho muito dinheiro Sendo eu mesma Porque é tão fácil Realizar todos os meus sonhos E nesse momento O retorno à unicidade A gratidão a Deus O retorno à casa do Pai Onde tudo é abundância infinita Porque eu retorno à casa do Pai A todo instante Esta é minha casa Esta é minha vida Retorno à casa do Pai A unicidade Yes Esse é o primeiro caminho Para retornar à unicidade Agradeça pelo já ocorrido E mantenha a certeza De que você pode De que você merece Que você já conseguiu Agradeça Pelos teus sonhos realizados E repita Está feito Está feito Está feito Eu sou o poder Repita mais alto Com mais convicção Eu sou o poder Eu sou o poder O amor faz parte da minha vida A partir de agora Porque eu sou o poder Isso Pode voltar Ok, gente? Vou passar o meu e-mail A partir de agora A partir de agora A partir de agora Eu sou o poder